Mostra todas as suas artes Mano, 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 Mano Aqui tem quase 700 Se fosse fazer um vídeo curto ia ser assim Só que eu faço vídeo longo e vocês não assistem Isso que eu nem achei hoje quando eu era criança Só esse quadro aqui de quando eu tinha 7 anos Ora esse, os mais antigos vão ser de 2009 Se tu nasceu em 2009, esse ano você faz 14 anos Que? Bom assim, faz 14 anos que eu fiz esse desenho O primeiro desenho que eu fiz um vídeo foi esse daqui em 2013 Depois eu comecei a gravar quase tudo que eu desenhava Aí eu continuei desenhando até 2017 Que foi quando eu comecei a tatuar Vocês sempre me falam pra eu fazer tatuagem Mas eu fui tatuador E não, não quero voltar pra essa profissão Quando eu larguei a tatuagem foi que eu voltei a fazer vídeo Com os desenhos desse sketchbook aqui Então se tu quer um vídeo mostrando todos Comenta aí se tu vai assistir um vídeo meu de 10 minutos Ou um pouco mais E aí